Alô, bem pessoal, tudo certo? Boa noite para todo mundo, obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Há mais um Diálogos no Lá, e o Lá é o nosso laboratório de análise socioeconômica de ciência animal. Como muitos de vocês sabem, todos os meses a gente promove um Diálogos, como a gente chama, que é exatamente o objetivo de poder dialogar. A prática é uma palestra, e a gente está tendo a satisfação de receber a Juliana aqui com a gente. Muito obrigado, Juliana, por você ter vindo, ainda mais hoje, que casualmente podem ver. Coitada. Então, rapidamente eu vou apresentar a Ju, a Juliana, a Cristina, a Rego Ribas. Então, o assunto dela é o que é produção, o que o setor privado tem feito em prol do bem-estar animal. Esse foi o assunto que a gente acordou com ela. Então, de forma muito simplificada, vou apresentar um pouquinho dela. Ela é médica veterinária, formada em Jabuticabau, pela Unesp. Tem mestrado em produção animal pela Universidade Federal do Mato Grosso. E ela já tem oito anos de experiência na produção de suínos, sempre com foco em bem-estar animal. De forma bastante resumida, ela já passou exatamente nessa ordem, pela Seara Alimentos. Depois pela WPA. Então, eu conheci ela quando ela estava na WPA, que é uma instituição de defesa ou protetora dos animais. WPA, depois a troca de produção de suínos, ela está na AgroSeries. E ela ocupa, então, o cargo de coordenadora de produção da AgroSeries PIC. Certo, Juliana? Se eu me esqueci de alguma coisa, você fica à vontade. Muito obrigado de novo pela sua presença. Ok? Ok. Ok. E desligou? Eu tinha ligado. Então, em cima dos problemas mostrados, a atuação se baseia em capacitação e treinamento. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, fiquem à vontade. A ideia é setorizar um pouquinho sobre o mercado e a produção de suínos no Brasil e as perspectivas para os próximos anos. Um resumo bem resumido, que eu sei que o professor aborda esse tema com frequência com vocês, sobre o contexto de bem-estar no Brasil, o que tem acontecido. Os principais problemas que nós temos dentro da produção de suínos e o que temos buscado fazer para resolver. E mesmo aquilo que ainda é um desafio, porque não tem soluções claras para tudo ainda. E conclusões. Então, hoje, a produção de suínos no Brasil é uma atividade extremamente importante. O Brasil se consolida como o quarto maior exportador e quarto maior produtor de suínos mundialmente. O nosso PIB representa quase 63 bilhões de reais e gera mais de um milhão de empregos. Sendo aí 126 mil diretos, pessoas que trabalham diretamente dentro das granjas e a sua maioria indiretos, que seria outra parte da cadeia, que estão aí relacionadas com os insumos, medicamentos, nutrição, com a parte da cadeia de frigorífico e varejista. Nós temos um plantel hoje, um rebanho de 1 milhão e 700 mil cabeças de matrizes, o que vai trazer aí um abate de 39 milhões de suínos por ano. Essa produção, ela está separada em torno de 3 mil granjas de produção, ou seja, que produzem leitões e que se multiplicam aí em 15 mil granjas para engorda e posterior abate. Os produtores no Brasil, a gente tem três tipos de divisão dessa produção. 38% independentes, ou seja, eles produzem o próprio suíno, compram seus insumos, o milho e a soja de forma individual, e fazem a venda para um mercado spot, procuram os frigoríficos que pagam melhor. 39% são integrados aos dois maiores conglomerados, que hoje é a JBS e a BRF, e essas empresas fornecem os insumos, o material genético, e o produtor entra com as instalações e mão de obra. Existe um contrato de acerto de preço e de garantia de entrega. E 20% no modelo de cooperados. Hoje, uma das maiores cooperativas que a gente tem no país é a Aurora. Estou citando o nome dessas empresas porque hoje elas têm uma representatividade importante nessas mudanças do bem-estar animal que estão acontecendo. Então, até 2025, existe uma perspectiva da produção de carne de suína no Brasil crescer 2,4% ao ano. Saindo do ano de 2015, das 3,5 milhões de toneladas, para chegar a 4,3 milhões de toneladas em 2025. Então, essa produção vai crescer bastante. E é importante a gente entender tanto aonde essa produção vai se expandir no Brasil e quais os desafios que o bem-estar representa. Para nós, como empresa da produção animal, isso é muito importante. Porque cada região dessa, onde temos a suinocultura, se comporta de forma diferente. Desde o histórico da produção, da idade das instalações dessas granjas, instalações antigas são menos modernas e, por algumas vezes, não atendem às condições que hoje são exigidas ou estimuladas para se ter o bem-estar animal. Então, a suinocultura, ela tende a crescer fortemente na região centro-oeste, devido à questão dos grãos. Então, a gente vê um crescimento aí de 20% planejado até 2025. Que eu esqueci de colocar a fonte, mas é da consultoria Rupa, tá? Esse mapa. 13% aí na região sudeste. Perdão, 25% na sudeste e 13% na sul. A sul, o crescimento é menor por quê? Existe uma saturação devido à questão ambiental na região. Então, a região, ela cresce de uma forma um pouco mais lenta e mais estudada, devido à população de suínos, que hoje é a maior do país. Só nessa área, a gente tem 58% da atividade. A gente vê um crescimento aqui na região sudeste, devido a alguns incentivos e alguns produtores independentes que têm investido mais na atividade. E depois, principalmente, da criação aí do selo do suíno paulista, se buscando um maior valor adicionado a esse animal do estado. Aqui na região centro-oeste, conforme dito, são os grãos. E, principalmente, as grandes integrações migram para aí. O agricultor, ele tem muito interesse no dejeto suíno, que ele é barato. E tem um alto valor aí para as plantações de milho e soja. E, em retorno, então, a gente tem a produção implementada com os grandes frigoríficos. Crescimento pouco expressivo na região nordeste, devido à dificuldade da acessibilidade. E esse mapa, ele ainda não demonstra para a suinocultura dos próximos 10 anos, essa região do Matopiba aqui, do Maranhão, Tocantins e Piauí. Mas eu acredito que, se daqui a 10 anos eu vim falar de suinocultura, com certeza essa região vai entrar nesse mapa. Porque hoje a gente vê uma movimentação muito grande do crescimento da agricultura para ela. E como que a produtividade nessas granjas tem evoluído? A gente sai aí do ano de 2008, saindo das granjas da média geral, que é o cinza, os top 10 são azul e os laranjinha aqui são as 5 melhores granjas. A gente tem aqui, saindo de uma produtividade média brasileira de 24,8 leitões desmamados fêmea a ano, para 27 leitões desmamados. Ou seja, a gente teve em 8 anos um incremento de 3 animais por fêmeas na média geral do rebanho brasileiro, que inclui aí granjas desde 100 matrizes, até granjas com mais de 10 a 15 mil fêmeas. E nas top 5, a gente sai de uma produtividade de 29 leitões para quase 34 desmamados fêmea a ano. Então, vocês veem que a gente tem aqui uma diferença muito grande de 6 leitões entre a média geral brasileira e aquelas de maior produtividade. O caminho é sempre buscar a maior eficiência dentro dessas granjas. E buscar a maior eficiência com uma maior produtividade implica também em maiores desafios com relação ao bem-estar animal. Para não se perder esse equilíbrio de se olhar para o indivíduo dentro de um trabalho onde muitas vezes a gente olha o rebanho, a população. Esse trabalho com o indivíduo, ele tem que ser avaliado. E dentro do Brasil, o que o novo consumidor quer? O consumidor que hoje me assiste pelo Facebook, que tem o acesso à internet? O consumidor que saiu? Ou mesmo o consumidor que ainda não tem acesso? Será que ele procura tudo isso? Talvez de uma forma não tão clara como esse que olha um alimento nutritivo e natural, bem-estar, ser de fácil preparação, design atraente, fazer o bem, segurança, funcional. Talvez ele não saiba expressar com todas essas palavras. Mas todo mundo procura um alimento que seja seguro. Segurança alimentar implica também em bem-estar animal. Animais que sofrem com relação ao bem-estar animal, eles possuem uma resistência de saúde mais baixa e acabam tendo mais problemas sanitários. Então as questões estão intimamente ligadas. Mesmo a questão que hoje temos debatido tanto dentro do Ministério, dentro dos diversos fóruns, vai ser tema de um fórum específico da BRAV semana que vem, que é a questão do uso reduzido de antimicrobianos na produção. Ela está intimamente relacionada ao bem-estar animal. Então o nosso papel é entender o quanto o bem-estar animal tem interligado com essas questões de saúde, de ambiente, de nutrição, de funcionalidade e de qualidade, para poder fazer essa ligação entre os elos da cadeia e trazê-lo de forma prática para o produtor. Porque de algumas vezes ele não é visto dessa forma. O que a gente vê nas campanhas e muitas vezes que vem... No Brasil eu nunca vi uma campanha dessa forma, mas o que o consumidor vê em alguns lugares? Mostra a produção, a questão principalmente das gaiolas, é o que mais é abordado, mas bem-estar não é só essa questão das gaiolas. Isso a gente vai ver mais para frente. As gaiolas têm uma questão de instalação, sim, muito importante, que nós vamos ver, mas essa questão aqui, ela mostra uma face que nem todos os consumidores conhecem. E isso é um problema também. Existe também esse tipo de campanha, que ela compara os animais de produção aos animais de estimação. São conceitos muito delicados para a gente discutir, porque eles demandam aí questões socioculturais muito importantes. Em alguns países é comum se consumir carne de cavalo. Aqui no Brasil, se você perguntar para a maioria da população, elas nem têm conhecimento que a gente tenha batedouros de equino. Porque para o brasileiro, pela criação cultural, aí a gente vai numa questão de religião, de como o cavalo é visto dentro das famílias, ele não é visto como um animal para alimento. Do mesmo jeito que para a gente olhar um cachorrinho e falar que vai se alimentar de um cachorro, é super complicado. Em algumas regiões da China, eles abatem o cachorro, porque é uma questão de virilidade para o chinês que come numa época específica do ano. E também tem as pessoas que não consomem carne. Isso é plenamente aceitável. Todas as ideias, elas podem estar presentes. Desde que a gente consiga entender como elas funcionam. E consiga entender o que nós, dentro da produção, podemos fazer para melhorar a condição de quem está ali. Porque sempre, hoje, nesse momento atual, nós temos o consumo. E esse consumo vai crescer. Independentemente de eu falar Ah, eu sou conto que ele cresça, ou o Beltran falar, ah, eu sou a favor. Existem diversas opiniões. O que eu vejo, a opinião pessoal de Juliana, trabalhando dentro da produção animal. O animal tem que ter uma vida digna de ser vivida. E o que nós, como pessoas que trabalhamos no meio da produção, pudermos fazer para melhorar essa condição, é importante que ela seja feita hoje. Devagarinho, no momento de mudança. Porque é um trabalho de formiguinha. Pois envolve muitas coisas. E essa pressão dos consumidores, que começou pelos grandes aí, Walmart, McDonald's, hoje, ela já passou para todas as redes de fast food. Se vocês entrarem na página de cada rede de fast food, Subway, Burger King, McDonald's, todas vão ter regras ligadas ao bem-estar animal. Sempre começando pela implementação nas maioneses dos ovos de galinhas livres de gaiola, passando pela questão da produção de frangos, de suínos e de bovinos. E no Brasil? A gente tem os primeiros artigos aí, já saindo na revista Veja, que é uma revista de grande circulação, no ano de 2010. Não é um assunto tão recente. Estamos aí em 2017. Faz sete anos que esse assunto, vamos dizer assim, está mais em voga, que a gente ouve mais falar. Mas eu sinto bastante, o professor Augusto pode me corrigir, que nos últimos três anos, o assunto assumiu uma força bem maior do que ele tinha antes. A gente vê aí, saindo no jornal Valor, que a questão da valorização das ações de empresas, como o Nestlé, das redes de fast food, está ligada aí na questão do bem-estar animal. Se a empresa possui regras para o bem-estar animal. Existe até um ranking mundial para arranquear as empresas com relação a boas práticas de produção. Temos aí os anúncios que foram importantes na nossa cadeia no ano de 2014. A BRF se comprometendo a fazer a transição para o fim do uso das gaiolas de gestação. Logo depois, a JPS também entrou no movimento e a Aurora também. E a Nestlé tem políticas super exigentes para a prática de bem-estar animal. Tanto na parte de leite, quanto na parte de ovos, quanto na parte de carnes, que indiretamente ela também atua. Então, são coisas que já estão aqui na realidade brasileira. Esse TAB, que é um blog que tem no UOL, um blog técnico, é muito interessante, cada mês ele lança um artigo, depois vocês procuram esse artigo, que chama A Revolução dos Bichos. Que ele fala sobre bem-estar animal. Mas aí a gente vem num ponto que é realidade hoje no nosso país. O movimento ganha força. Mas por aqui, nenhuma carne tem essa garantia. E a que tem é cara. Como quase toda a última moda. Uma pergunta para a gente, já que isso é um diálogo. Será que nós queremos que o bem-estar animal, ele venha como um modismo? Ou ele venha aí como um elo fortalecedor das partes da cadeia, que envolve o ambiente, que envolve o manejo, que envolve a sanidade, para que se entenda melhor o funcionamento da biologia desse animal e como criá-lo em equilíbrio dentro de alguns sistemas que a gente tem hoje. Porque falar que nós vamos voltar ao sistema de antigamente, tudo solto, como era antes da Revolução Industrial, é praticamente impossível dentro da nossa realidade. Então, dentro do que a gente tem hoje, como que a gente vai fazer isso não ser moda, não ser precificado como extremamente mais caro, quando na maioria das vezes, com exceção da produção de ovos, nós vemos que não há um incremento financeiro para a produção. Mas hoje é vendido como uma vantagem competitiva. E a Tempo Grande, ela tem essa frase aqui que é muito importante, você vê que a Lilian, que foi a jornalista que escreveu essa reportagem que é muito boa, é possível comer a carne de um animal que teve uma vida boa e uma morte sem dor. E isso é uma verdade. Agora, o que é uma vida boa, não é necessariamente que você vai estar lá na beira da praia tomando uma água de coco, porque eu conheço muita gente também que nem gosta de praia, nem gosta de sol, nem gosta de água de coco. Mas é uma vida com os requisitos mínimos das liberdades e dos atendimentos de manejo atendido. E ela fala assim, que antes ela não se preocupava com a origem da carne que comia, agora ela só quer carne com bem-estar animal. Um outro artigo que saiu na revista TPM, que é uma revista também de grande circulação, a Paola, que é uma das juradas do Masterchef, todo mundo deve conhecer e ver em algum momento, ela fala que, nesse artigo dela, depois vocês podem ler com calma, ela fala sobre a questão do bem-estar animal, sobre a questão da produção com antibióticos e essa busca por produtos diferentes. Mostrei alguns exemplos de reportagem, mas será que todo mundo tem acesso a essa informação? Essa foi uma pesquisa realizada agora, nesse ano, pela World Animal Protection. Foi uma pesquisa feita na América Latina inteira, aqui são só dois slides da pesquisa, eu peguei de uma palestra da Paola, ela fala assim, você já ouviu falar de bem-estar dos animais de produção? A população que tem acesso à internet, como nós ou quem nos está assistindo, 64% já ouviu falar de bem-estar animal. Na população offline, é o contrário, a gente tem aí 68% aí que não ouviu falar de bem-estar animal. E como é a maioria da população brasileira? Online ou offline? Offline. E quais são as preocupações dessa população que está offline hoje? Comer. Talvez, tentar melhorar um pouquinho a condição de bem-estar dela. por isso que o nosso papel como fomento de cadeia, sejamos nós empresas de produção animal, de medicamentos, escolas que fazem parcerias, é conseguir mostrar o quanto essa questão do bem-estar animal, do equilíbrio da produção, é importante até para uma otimização dessa produção. porque a forma de convencimento hoje no Brasil, eu acredito que é muito mais pela capacitação e pela demonstração do quanto o bem-estar animal é importante. Inúmeras as pesquisas que temos hoje, principalmente na área de bovinos, o professor Matheus, o grupo ético, tem uma pesquisa importante que mostrava o desperdício da carne bovina por lesões de fechamento de porteira no abate. Então, se perdia mais de um quilo e meio por animal de carne por lesões oriundas de mau manejo. Então, educar, trabalhar a cadeia para entender o quanto esse bem-estar é importante. E o outro, você tem conhecimento suficiente sobre o modo de criação dos animais? Online, 66% respondeu que sim. A gente nunca sabe o que é esse conhecimento suficiente, porque a gente sabe que a internet tem todo tipo de informações, nem sempre verídicas. Mas o offline, 76% não. Porque ninguém gosta, principalmente nós, no Brasil, eu sinto que essa dificuldade é maior de lidar com a morte, de lidar com essa questão do abate. Eu gosto de ver minha carne na bandejinha, mas eu não gosto de saber as etapas anteriores. Geralmente, as pessoas gostam de ver as maternidades, onde os filhotes são pequenos, e depois pensam que a carne está na bandejinha, ou que o leite está na caixinha de forma mágica. O que aconteceu entre esses dois pontos da cadeia, vamos dizer que é um tabu em alguns momentos. Então, essas questões são importantes. Existe todo um trabalho de educação necessário, e de aprendizado da população. E o bem-estar animal, como que é essa aplicação aí de forma prática? O que nós queremos dentro da granja? Trabalhar aí boa alimentação, boa alojamento, permitir com que os animais tenham comportamento apropriado, e boa saúde dentro das condições aí previstas. E esses são os parâmetros sugeridos pelo protocolo welfare quality. Os problemas de bem-estar nas diferentes fases produtivas, vamos só resumir em quatro grandes grupos, porque temos pouco tempo aqui. O estresse do alojamento em celas, as dores pelas mutilações ou pelos manejos aversivos, o estresse do desmame e a falha no manejo pré-abate. Então, a gente vai ter falhas em vários outros problemas. Falhas de ambiência, falhas dos procedimentos de eutanásia, problemas de enriquecimento, problemas de bairro hospital, desafios de alojamento, mas todos têm que ser trabalhados. O que é mais dado atenção e que as pessoas mais hoje se atentam e que iniciou essas grandes mudanças é a gestação individual em gaiolas. principalmente pela restrição de movimento dos animais e a questão das estereotipias, que são causadas pelo quê? Os animais sofrem uma restrição alimentar por causa de dietas com baixo teor de fibra, passam por uma fome crônica e essa fome vai levar o animal a um comportamento exploratório. Ela vai buscar comida. O suíno na natureza passa mais de 50% do tempo explorando. Como ele não tem estímulo, ou seja, ele não consegue sair para fuçar, procurar, ele vai o quê? Não conseguir executar o comportamento dele. E isso vai aumentar a motivação dele de tentar se alimentar. E essas condutas que são denominadas estereotipias são a mimetização de comportamento de pastoreio. O animal morde a barra, o animal enrola a língua como se estivesse pegando a folhagem, o animal faz bolha na água, quando o suíno está no campo ele chafurda também que fazia essas bolhas. Então, são essas mimetizações. Esses comportamentos sendo repetidos com frequência e sem gerar o ganho esperado que é a comida, eles geram o animal uma sensação de frustração. E tem aí níveis de cortisol aumentado, causa redução da questão da imunidade. Então, o que a gente tem feito com essa questão da sensação de fome crônica? Então, o Cleandro aqui fez esse slide, fêmea bem nutrida e produtiva não é igual a fêmea saciada e com adequado bem-estar. Porque, muitas vezes, a gente nutre como zootecnistas e veterinários pelo balanço energético, pelas necessidades e o animal ele precisa de um pouco a mais para ele ter ali a sua saciedade. É como nós no momento de dieta ali. Você precisa de 1.600 quilocalorias se você quiser perder peso. Mas eu nunca vi uma mulher em dieta, um homem em dieta que esteja feliz. A gente fica sempre de mau humor. Porque aí, olha o chocolate e não pode, aí fala, eu queria comer um arroz a mais e não pode, aí me corta não sei o que e me corta não sei o que lá. Na produção animal a gente faz a mesma coisa. Então, o que a gente tem feito e tem adotado nas granjas que tem percebido uma melhora? É adotar aí um teor maior de fibra na ração, de 8% pelo menos. Dietas tradicionais brasileiras só com milho de soja, dietas secas que a gente chama, a gente vai ter em torno de 3,5% de fibra bruta, que é um teor bem baixo. Com isso, o esvaziamento gástrico é rápido e o animal tem essa sensação de fome crônica. E tem trabalhos aqui de Ramonet de 99 que eles demonstram aqui que fêmeas alimentadas com maior teor de fibra, a gente vê aqui 3,3% que é da nossa dieta, versus 18%, tem aí a estereotipia que é o comportamento mimetizado de pastoreio reduz a prevalência de 53% para 14%. Então, isso tem um impacto muito grande. E trabalhos mais recentes realizados aqui mesmo na escola, aqui no setor de preventiva com a equipe do professor Adoral, do trabalho do Tiago, eles correlacionam o nível de fibra na dieta de gestação com a incidência de brigas de leitões de maternidade. E as fêmeas alimentadas com alto teor de fibra, a incidência de lesão nos leitões ao desmame, ela foi significativamente menor do que os leitões de baixa fibra. Então, por que exatamente que isso aconteceu pelo perfil do leite? Nós não sabemos exatamente, só pelo estresse maternal durante a gestação que existe, toda essa linha de trabalho do estresse da gestação influenciando na próle, são as hipóteses que se relacionam. Para esse tema da gestação coletiva, a gente teve no ano de 2016 os diálogos setoriais entre o setor privado e o governo para fomentar a implementação da gestação coletiva e conceituar para que os novos projetos sejam construídos nesse modelo. Ainda tem informações carentes dessa parte de gestação coletiva no Brasil. Nós não temos estudos nacionais feitos sobre o clima tropical. isso é um desafio porque o comportamento dos animais numa temperatura de 18 graus é diferente de o comportamento de suínos numa temperatura de 32 graus de 35, 40 que chega em algumas regiões. Principalmente porque o uso de materiais de enriquecimento acaba tendo uma limitação em regiões muito quentes e úmidas como as que a gente produz granjas. Hoje há um reconhecimento de que esse é um caminho até mesmo por parte das empresas que a gente consegue trazer de fomento muito da experiência americana. Hoje mais de 53% dos nossos clientes nos Estados Unidos já tem gestação coletiva. Isso é uma coisa que a gente traz como exemplo para o Brasil. Agora no Brasil não tem esse levantamento acerto até essa palestra trouxe como questionamento isso e vai sair esse número logo, logo. E por que esse cenário é tão importante? A gente tem aqui 2014 2015 os três maiores produtores de suíno do Brasil anunciaram sua conversão para prazos de 12, 10 e 11 anos. Esses três players juntos daquele 1 milhão e 700 mil matrizes eles representam mais ou menos 800 mil fêmeas. Então a gente vai ter aí 50% do rebanho convertido. Isso também é um estímulo. Essa conversão tem que ser feita toda de uma mesma forma? Não necessariamente. Então por isso que palestras de fomento sendo feitas do pessoal da PIC que vem para o Brasil para trazer a experiência de fora desde nós da equipe da Grosseries tanto técnica ou da produção como eu nos clientes para orientar esse trabalho. Por quê? Porque existem diferentes formas de alojamento e nem todas tem o maior custo de implantação inicial. cada uma tem o seu desafio com relação ao controle de escore corporal. E é importante com que o produtor tenha isso claro na cabeça. Qual vai ser o desafio a partir do sistema que ele escolher? E se aquele sistema é viável para o bolso dele? E até desde que idade essa mistura das fêmeas vai ser feita? Com relação a manejos aversivos que seriam eles? São práticas de manejo que elas levam ao avulsionamento de alguma parte do corpo do animal. E na diretiva europeia de bem-estar animal elas possuem uma execução bem restrita. Que são elas o desgaste ou o corte de dentes o corte de cauda a castração e a moçagem. É importante que a gente entenda o porquê da execução de cada manejo desse e a real necessidade da execução. E que isso fique cada vez mais claro para o produtor. O desbaste do dente. O que o desbaste do dente pode causar de prejuízo? Se mal executado você vai ter uma exposição da polpa dentária com a necrose do dente isso causa dor além de ser uma maior porta de entrada para bactérias como estáfilo e estrepto que vão aumentar a incidência de artrites no rebanho. Então eu corto o dente por um motivo mas por que eu corto o dente afinal de contas? Eu costumo dizer no campo de uma maneira bem simples que a mamadeira tem que estar cheia para ninguém brigar pela mamadeira. Então a gente tem que olhar antes como que está a condição do aparelho mamário da minha fêmea. E aí eu tenho que trabalhar questões anteriores que são o escore corporal a nutrição dessa fêmea a ingestão de ração para uma produção adequada de leite. Hoje nós não temos nenhuma granja de produção própria mas que corta ou desbasta o dente. Mas o cuidado é antes é aqui é o aparelho mamário. E é um desafio porque o produtor tem medo às vezes nem o produtor mas o colaborador que está lá no dia a dia executando o manejo ele fala mas se parar de cortar eles vão brigar vai machucar mas espera aí por que ele briga? Ah ele briga se não tem leite eles começam a brigar muito então se eu tenho leite eu tenho aí a minha raiz do problema corrigida então eu tenho que começar a olhar qual é o furo mais embaixo do meu copo para tentar corrigi-lo. O corte de cauda esse já é um grande desafio mesmo aí na União Europeia onde nós temos as questões mais avançadas com o bem-estar animal ele continua sendo um desafio. E por que que eu corto a cauda? O corte de cauda quando não cortado eu tenho a questão aí muitas vezes do canibalismo que pode ser leve mas pode ser grave como esse aqui que vai levar a abscessos esse é um processo muito doloroso para o animal. O corte da cauda também ser executado de forma incorreta ou muito curta também leva a formação de neuromas mais graves que o animal também tem dor constante naquele neuroma. Seria como uma pessoa que sofreu uma amputação de um dedo de um braço ou de qualquer parte do corpo se a gente puder perguntar para ela na oportunidade ela vai falar que ali é mais sensível que o coto é sempre mais sensível. Então e o por que que o animal morde o rabo? Agora vou ser sincera esse tal do corte de cauda do canibalismo é um desafio. Tem um motivador comportamental que é a ausência de enriquecimento como o suíno é um animal que explora ele vai redirecionar esse comportamento exploratório para os rabinhos que estão ali balançando muito bonitinhos geralmente abaixo tem um baia tem um comedouro um bebedouro acabou uma lamina d'água então ele está ali meio entediado porque tem 50% do dia dele que ele tem que se ocupar aí ele vai começar a cutucar é igual a gente quando tem nada para fazer começa a cutucar um machucadinho só para passar o tempo só que tem questões que agravam ou que são um gatilho para esse comportamento e essas questões até hoje são conhecidas como fatores predisponentes mas são difíceis porque elas podem acontecer de maneira isolada o tipo de peso tem influência oscilações bruscas de temperatura desencadeiam problemas de canibalismo são tudo agentes estressores no final da conta alta densidade muita competição por comida no comedouro deficiência na dieta de alguns minerais eles levam aí ao gatilho do canibalismo comportamento de imitação de um ao outro alguns quadros sanitários de infecções e intoxicações desencadeiam o canibalismo e o problema de micotoxinas também então ele é um quadro multifatorial e muitos fatores dentro da produção a gente não tem controle sobre eles nós não temos e isso é muito complicado até quando a gente conversa com o pesquisador Osmar Dallacosta que trabalha muito essa área ele fala Juliana é difícil mas hoje é melhor você cortar num tamanho e não ter o canibalismo do que você chegar numa grande e ter muitas lesões de canibalismo e eu concordo com ele porque quem trabalha na realidade da produção e chega numa grande e vê o sofrimento dos animais que estão ali com o rabo comido e às vezes esse rabo está comido até no início da coluna sabe que a dor e o sofrimento desse animal é muito maior e o enriquecimento que são estratégias que a gente tem que trabalhar um bom material de enriquecimento ele tem que ser destrutível mastigável o animal tem que poder deglutir e mudar de lugar para ele ser perfeito para ele atingir totalmente a execução e para o animal também não enjoar dele o que a gente tem hoje na produção aqui? Correntes por quê? elas são de fáceis aquisição ajuda? ajuda só que os animais acabam enjoando rápido o suíno ele gosta da novidade três dias depois que a gente coloca um objeto na baia ele já enjoou daquilo ali o ideal seria a gente ter palha que a palha ela permite tudo isso mas a palha tem algumas limitações sanitárias que no Brasil pela alta temperatura e umidade ela causa algumas questões de doenças no rebanho a palha tem a dificuldade da questão dos dejetos porque as nossas instalações não foram construídas para isso então tem alguns limitantes hoje e as pessoas também não tem muito interesse por causa desses maiores problemas e até mesmo a conversão do rebanho que ingere muita palha a conversão alimentar é pior então isso aumenta o custo de produção um outro desafio que nós temos é a castração então a castração a gente vai ter a remoção dos testículos para que a gente tenha que cesse a produção de testosterona e escatol porque o escatol é o hormônio que vai trazer o gosto de macho para a carne suína o cheiro do cachaço e ele não é aceitável pelo mercado brasileiro e para os clientes que nós exportamos existe a alternativa para essa castração hoje existem trabalhos já feitos com linhagem genética para a questão de ter menos odor mas no Brasil existe a vacina aqui de imunocastração onde os animais recebem essa vacina que vai inibir o GNRH e vai inibir a produção de testosterona e escatol por sua vez a vacina é eficaz? sim ela é eficaz ela tem as limitações dela de manejo porque ela é feita em animais três semanas antes do abate três e cinco semanas antes então ela tem o manejo ali na terminação mas hoje ela já é viável comercialmente muitos clientes muitas granjas estão migrando para isso pelas questões de bem-estar animal e de facilidade e também para aproveitar melhor a conversão dos animais porque o animal inteiro converte melhor do que o castrado aí vocês falam assim nossa toda hora a Juliana fala de bem-estar mas ela fala de uma coisa de interesse econômico a gente tem que vender o nosso peixe e o nosso peixe para o produtor ele tem que ter um interesse econômico sim hoje eu vejo isso ele é interessante existe uma filosofia uma crença que nós temos mas a gente também tem que torná-lo aplicável e para o produtor a aplicabilidade ela é muito correlacionada com a questão financeira a almoçagem que antigamente era muito feita nas granjas era a marcação australiana para saber cada animal como indivíduo mas hoje a gente tem tanto a tatuagem quanto o brinco que são métodos totalmente aplicáveis e eficientes e seguros e elas não removem nenhuma parte do corpo do animal esse também é um método que hoje a empresa ela adota a marcação dupla com tatuagem e dois brincos não tendo moçagem para ter o que se o animal come um brinco ou perde você consegue rastreá-lo dentro da cadeia e como a gente trabalha com a questão de melhoramento genético a gente precisa ter todas as famílias genéticas identificadas para saber o índice genético do animal escolher os melhores reprodutores então a identificação é um ponto de desafio o estresse do desmame falar sobre desmame rende palestras e palestras pelo viés nutricional pelo viés sanitário pelo viés de comportamento dos animais mas o momento de separação dos leitões das mães é um momento muito brusco porque na natureza na espécie suína esse momento aí vai acontecer depois dos 42 56 dias de idade com os animais já tendo aprendido a comer vendo suas mães a comerem no pasto aprendendo a fuçar de forma gradual o desmame é parcelado como se diz na natureza na produção ele é realizado de forma brusca com uma troca da dieta brusca então o animal ele sai ali do leite para ingestão de dietas sólidas para as ações das primeiras fases e além disso tem mais dois agravantes ele muda de ambiente da instalação conhecida como maternidade para a instalação conhecida como creche onde vai ter a mistura com outros indivíduos então o que a gente tem aí de boas práticas com relação a isso a idade ideal seria 28 dias a mínima 21 então idade média para desmame de 24 dias para a gente respeitar essa melhor separação dos animais creche todos dentro todos fora animais da mesma idade trabalhar as dietas compatíveis com a idade fisiológica dos animais como as enzimas estão mudando o leitão ele sai com alto nível de lactase no estômago eu tenho que dar dietas que suplantem essa questão enzimática para facilitar a adaptação desse animal propiciar um ambiente enriquecido e com conforto térmico para que ele se desenvolva nesse período de estresse então existem diversas práticas nesse desmame e pessoas especializadas para explicar para o produtor como amenizar essa questão do estresse então trabalhar aqui dentro da PIC a gente tem um setor que chama PIC Care que seria só o cuidado com o suíno para as diferentes fases onde são treinamentos e capacitações para equipes só focadas no manejo nas diferentes fases e no manejo pré-abate que também inclui a nossa fase da granja a gente tem todos esses desafios é o jejum é o embarque é o transporte a espera que podem gerar lesões e mortes quando mal executados e o que que hoje dentro da produção a gente trabalha existe um manual da empresa dado tanto para os produtores quanto para os fornecedores e para os nossos próprios transportadores onde eles são treinados e capacitados sobre as condições de manejo pré-abate desses animais ou pré-transporte porque como a venda de genética inclui venda de reprodutores vivos esses animais eles são para fim de reprodução e os manejadores tem que ter conhecimento sobre as condições corretas do transporte um último ponto que eu acho que assim daqueles grandes pontos que vale a pena falar é a eutanase dentro do Brasil nós ainda temos um desafio nos clientes muito grande não só nos clientes mas em todas as granjas sobre a execução dos métodos de eutanase dos suínos que precisam ser abatidos durante o processo produtivo porque ficaram machucados porque sofreram alguma lesão hoje ainda tem vários trabalhos feitos aí em parcerias com universidades estamos observando as movimentações e implementando sistemas internos corretos para a eutanase do animal esse é um grande avanço a gente tem um trabalho grande sendo feito pela Unesp de Jabuticabal em parceria com a Embrapa para avaliação da efetividade desses métodos tem aqui a Embrapa tem um guia tem a resolução do CRMV CFMV a gente não pode excluir tudo isso mas precisamos de ter mais fomento disso dentro da granja na verdade seriam esses os principais pontos e agora deixo para vocês as perguntas agradeço a atenção e peço desculpas por qualquer coisa falei muito rápido muito obrigado Juliana pela sua apresentação como sempre excelente abrimos as perguntas alguém gostaria de fazer algum comentário alguma pergunta tem que falar no microfone porque senão a gente não consegue transmitir certo Sueli Olá Juliana eu trabalho com rações para cães e gatos e uma matéria-prima agora nova no mercado que a gente está trabalhando a gente deu uma parada por enquanto para um problema sanitário e pela sua palestra agora nós entendemos de onde vem o odor tão característico dessa farinha de carne e osso suína é uma farinha que é utilizada para produtos prêmio para cães e gatos ela se equipara a uma farinha de vísceras pelo seu nível nutricional digestibilidade ela é muito boa ela é superior por exemplo a uma farinha de carne e ossos bovina que é o que se usa mais no mercado nós tivemos um problema a gente retirou da formulação de nossos produtos pelo odor que ela tinha nessa característica agora eu creio que deva ser isso a questão da castração era um odor muito característico de putrefação dessa matéria-prima que ela descaracterizava a palatabilidade do produto e eu queria ver com você se tem algum respaldo porque a gente encontrou esse fornecimento dessa farinha agora que é nova no mercado de frigoríficos do Paraná que nos forneceram isso e eu gostaria de ver com você se você tem algum conhecimento em relação a esse subproduto que hoje se colocou no mercado pet para utilizar se há um controle maior nesse subproduto o que eles estão realmente fazendo para essa matéria-prima nova e para esse mercado que hoje ela é excelente matéria-prima mas a gente já tem alguns problemas sanitários como esse e como outras contaminações exemplo nós achamos lotes com salmonella com outros tipos de contaminações bem graves mesmo essa questão das farinhas de carne elas tem bastante aplicabilidade na indústria de nutrição de suínos também o que eu vejo como desafio dentro das próprias grandes onde se faz a aplicação das farinhas a questão do odor pútrido ela não está relacionada ao odor de escatol o odor de escatol se você for aqui mesmo na granja onde tem os machos aqui na suinocultura você vai sentir aquele cheiro de cachaço que a gente disse que ele não é um odor pútrido ele é um outro tipo de odor vamos dizer que é um suor característico do animal assim o odor pútrido a pútrifação tem mais a ver com a questão do processamento dessa farinha na planta a gente sabe que as farinhas pelo alto teor de proteína e gordura elas tem uma baixa durabilidade ainda mais expostas às nossas condições de temperatura e ambiente então por quanto mais tempo a gente deixa ela alojada mais ela tende a putrefar mesmo e essas questões dos tratamentos e das contaminações hoje já existem dentro da indústria produtos com essa finalidade de tratar as farinhas contra a salmonela e esses contaminantes questões de ácidos orgânicos tudo isso acho que é importante verificar com o fornecedor como que está sendo o atendimento dessas condições até mesmo o material que está sendo utilizado essa farinha ela é oriunda de frigorífico ou de farinheira que recolhe animais mortos essa é uma pergunta importante porque são dois produtos vamos dizer assim parecidos em composição nutricional porém diferentes em termos de origem e da qualidade do material que deu início a produção dessa farinha então verificar essas condições e realmente entender a produção desse fornecedor e ir lá conhecer a planta ver até com o próprio veterinário porque está vindo para cá provavelmente esse fado para poder fazer esse transporte interestadual entender essas condições de preparo e até os controles dentro da empresa para atendimento dessas questões porque apesar da composição nutricional ser diferente em termos de teor de cálcio teor proteico teor de ferro da bovina e da suína são produtos que macroscopicamente são bem parecidos a cor muda um pouco mas eles são bem parecidos sobre conservação oxidação e esses outros termos então acho que vale a pena conhecer bem o fornecedor Juliano no caso quando se falava do desgaste de dente do leitão o que a gente tem observado que a característica maior das fêmeas é a hiperprolificidade agora e geralmente a gente tem uma média de 14 tetos por fêmea mas acontece muito que temos muito mais leitões do que 14 tetos aí nesse caso quando não tem os tetos suficientes para os leitões nem às vezes para onde transferir os leitões a gente tem observado muitos problemas de briga dos leitões e muitos muito eles se machucam muito nesse sentido aí esses machucados também influenciam no bem-estar animal na presença de atriz nos leitões aí como que faz para diminuir nesse caso esse é um desafio muito grande até naquelas granjas lá no início que eu mostrei que desmamam seus 34 esse é um desafio constante mesmo nas nossas fêmeas onde a gente tem a média de nascidos de 14,5 14,6 14,7 e não adianta muito cada um precisa da sua mamadeira no suíno o suíno é um animal que ele é dominante ele define a hierarquia mamária então se eu tenho 10 e ponho 12 leitões se eu tenho 10 tetos viáveis e ponho 12 leitões eles sempre vão brigar a estratégia ela é baseada no uso de mães de leite de mães adotivas se não daquelas do momento do parto porque a gente às vezes até gostaria que todas parissem muito mas que bom que nem todas parem muito porque a gente pode fazer essa transferência preferencialmente até 36 horas pós o nascimento porque eles ainda não definiram a hierarquia e é o momento considerado aí a janela ideal para diminuir as brigas e que permitiu a mamada do colostro se não foi fêmea de momento do parto tem aquele velho conceito que não está aqui que vem nos slides que é o a gente faz o desmame em escadas você pega um leitão ali que está na semana do desmame desmama aquela leitegada passa uma leitegada de 14 dias para aquela fêmea uma de 7 para a fêmea de 14 e os que nasceram para aquela fêmea de 3 a 4 dias pós parto então a mãe de leite ela ainda é uma das estratégias mais utilizadas para a gente fazer essa equalização do excesso de leitões nascidos existem outras técnicas que podem ser feitas como desmame precoce uso de outros produtos mas elas tem uma limitação de idade ali dos leitões de pelo menos uma semana de vida então acredito que a mãe de leite ainda é a melhor opção porque quando eu deixo mais leitões do que eu tenho tetas sempre eu vou ter brigas e sempre eu vou ter um não atendimento de uma mamada adequada e quando eu tenho uma briga eu prejudico a mamada de todos porque a fêmea geralmente ela se irrita e levanta e se a questão é número de leitões eu posso ou não posso cortar o dente a briga vai existir igual porque eles estão competindo pelo mesmo bico de aleitamento então eu tenho um bico para dois indivíduos então eu posso ou não cortar o dente essa competição vai existir então eu tenho que arrumar o meu problema anterior que é o número de leitões e esse vai ser trabalhado aí com a equalização nos outros animais enquanto eles pensam eu tenho uma questão a questão de anestesia principalmente para a castração e para o corte da cauda ainda hoje eu li um trabalho eu estou tentando escrever lá um artigo sobre isso Teles o sobrenome que são de Jabuticabau um artigo de 2016 e eles assim numa revista científica de impacto bom eles comprovam que o retorno a relação custo-benefício da anestesia ela é ela é viável ela é positiva só que daí eu tenho feito algumas sondagens e a anestesia na verdade na castração ela é pouquíssimo utilizada na ação de cultura comercial então eu queria perguntar essas duas coisas se você tem uma ideia do percentual que é feito com anestesia e segundo se realmente tem essa viabilidade e se tiver por que que eles não não fazem com relação a castração comercial feita aí até o quinto dia de vida dos leitões eu não tenho conhecimento de grandes que fazem com o uso de anestesia nos animais não posso falar que não existam mas eu posso falar que eu não tenho conhecimento porque pode ser que alguém esteja fazendo até legal falar se estiver fazendo mas hoje o que foi feito assim de avaliação é com a questão dos anestésicos mesmo não analgésicos é que não há não tinha até o momento a viabilidade até bom ver esse trabalho ser para animais pequenos onde nós vemos a viabilidade em animais de grande porte onde é feita a castração dos machos aí que deixam de ser utilizados na produção ou anestesia ou a castração imunocastração que existem protocolos que eles são aplicáveis e comprovados que funcionam para machos adultos mesmo machos aí de seus 300 quilos de seus 2, 3 ou 4 anos de idade então ela é uma alternativa e a castração a anestesia nesses animais adultos ela também é importante que ela facilita o manejo e ela é muito importante para o animal porque o procedimento de castração animal adulto é extremamente dolorido é extremamente invasivo ele é uma cirurgia de grande porte você gasta uns 15 a 20 minutos para executar no animal mas o animal anestesiado ele traz uma segurança maior para o operador e um bem estar para o animal mas se você me perguntar qual método que eu escolho hoje se eu for castrar um cachaço é a anestesia química o método químico a imunocastração agora para a questão dos leitões pequenos é porque hoje não se vê a viabilidade mesmo ainda no uso desses anestésicos para esses animais tão pequenininhos eu queria perguntar se você sabe se tem uma correlação entre o bem estar animal em alguma granja ou propriedade e a produtividade dela e uma relação de custo entre isso também na verdade hoje existem poucos trabalhos ainda que relacionam essas questões de custos diretamente e que tem artigos científicos publicados a gente tem alguns trabalhos feitos pela Júlia Almira Gomes Neves com o professor Celso Fonsaleme avaliando a questão da implementação de gestação coletiva e produtividade dentro de uma mesma granja que tem gestação em garolas e gestação coletiva o sistema de gestação coletiva tem taxa de parição maior nascidos totais maiores melhores índices reprodutivos e isso trouxe um retorno econômico para a granja esse é um dos trabalhos que eu conheço que pontua isso bem o que nós vemos de forma prática é que granjas que adotam boas práticas de produção elas tem aí menores perdas sim e maiores produtividades e não só isso mas tem uma maior satisfação do trabalhador do colaborador que atua direto ali com o animal com o indivíduo porque muitas vezes esse colaborador ele não tem as vezes o conhecimento técnico sobre o assunto bem estar mas na prática quando você o aborda ele tem a sensibilidade de absorver essa questão de forma muito fácil e isso traz ganhos aí para a granja mas ainda tem falta um trabalho são oportunidades que a gente tem de mensurar isso de forma mais científica no sentido econômico da palavra ok a gente recebeu uma pergunta do Thiago Bernardino que você conhece bem a gente recebeu pelo facebook então vou tentar reproduzir aqui bom primeiro ele deu os parabéns pela palestra e ele disse como você tem muita experiência na questão de abate também a pergunta dele é em relação ao abate humanitário no Brasil como que você acha que está essa situação no Brasil do abate humanitário em relação à insensibilização dos suídos o abate humanitário nos frigoríficos para fim de abate existem desafios com relação ao abate humanitário acredito que desde a implementação do programa nacional de abate humanitário no ano 2000 já teve uma boa evolução já tiveram aí muito mais de 300 plantas capacitadas com essa questão de bem estar animal com essa questão das regulações da insensibilização dos métodos de atordoamento mas ainda existem muitos desafios porque a insensibilização não é um fator que eu corrijo hoje que eu dei um treinamento e amanhã não preciso mais monitorar ela depende aí na maioria dos frigoríficos brasileiros de parâmetros elétricos que variam de acordo com a resistência e categoria animal que eu estou abatendo se hoje eu recebo um lote mais pesado ou um lote mais leve isso vai afetar a eficácia do meu atordoamento da minha insensibilização que é a palavra correta então tem ainda muitos desafios e eu acredito que um avanço é ter esse responsável de bem-estar animal nas plantas que saiu agora na atualização da normativa que isso vai trazer um maior respaldo porque eu vou ter uma pessoa que vai estar só olhando isso só olhando a efetividade dessa insensibilização existem plantas que a gente encontra aí 100% dos suínos insensibilizados corretamente mas infelizmente essa não é a realidade da maioria das nossas plantas a maioria das nossas plantas possui um percentual variável de ineficácia nessa insensibilização então isso vai desde a questão da manutenção desse meu equipamento do treinamento do meu operador mas eu acho que principalmente da vigilância constante seja o sistema gás ou seja o sistema elétrico às vezes não é o sistema às vezes é o intervalo entre insensibilização e sangria que em frigoríficos que tem aí uma linha mais lenta ou em frigoríficos maiores que é muito menor muito maior o que a legislação preconiza é o intervalo de 15 segundos entre a insensibilização e sangria para quando utiliza insensibilização elétrica em muitos frigoríficos a gente vê tempos de 25, 35 40 segundos entre a insensibilização e a sangria porque o box é rudimentar porque a pendura é demorada porque a faca não é adequada porque o treinamento não é bom e com 30 segundos a gente já tem aí o retorno dos primeiros sinais e isso tudo vai ser variável com a questão do equipamento que eu estou utilizando mas é tudo manejo são fatores que podem ser corrigidos por um lado é bom que está na nossa mão mas por outro é mais desafio ainda porque por ser fator que depende de manejo tem que ter uma vigilância constante então eu vejo que ainda tem muito desafio nessa questão mais perguntas perguntas colegas mais questionamentos não eu tenho uma última talvez tem mais alguma aí Alejandro? não? por enquanto? não eu tenho uma que inclusive eu acho que é bem adequado para você porque é de uma empresa de genética a minha pergunta é em relação a programas de melhoramento genético que contemplem não sei se a gente pode falar assim mas que contemplem alguma coisa relacionada ao bem estar seja a parte comportamental enfim será que você pode rapidamente falar nisso se isso está evoluindo se não está evoluindo se está evoluindo mais em algum outro país enfim os melhoristas eles estão colocando dentro dos seus programas aspectos relacionados à questão de bem estar animal? sim estão às vezes avaliados de forma direta ou indireta por exemplo um aspecto que é relacionado ao bem estar animal que os programas de melhoramento genético contemplam é a habilidade materna habilidade materna é um componente essencial para bem estar animal a questão de estresse da matriz porque está relacionada à mortalidade está relacionada à produção de leite e ao próprio comportamento da prole também uma outra questão que é avaliada em alguns programas de melhoramento é a questão da saúde que ela está relacionada ao bem estar animal animais com genes para resistências às doenças ou animais menos sensíveis isso também tem uma correlação com o bem estar animal e o desempenho dos animais nesse ambiente agora se existe um fator de comportamento único isolado dos demais fatores não esses fatores eles estão aí interligados no processo de melhoramento mas hoje eles já são contemplados sim questão de incidência de lesões de brigas e de mortalidade principalmente que tem correlação direta com o bem estar e os fatores sanitários ok então só o Thiago deu uma contra-resposta ali concordando agradecendo e concordando o comentário da Juliana sem mais então colegas sem mais perguntas então queria só nos resta agradecer dizer que eu sou um grande admirador do seu trabalho como a gente pode ver ela é super jovem já faz um tempo que ela está aí militando iniciou quando eu a conheci ela estava na WPA e até perguntei para ela como é que foi essa mudança de sair de uma ONG protetora dos animais e entrar para a indústria e eu acho que isso é uma boa demonstração de que a gente a gente pode fazer muito do lado da produção claro as pessoas têm um pouco dificuldade de entender isso nossa mas trabalha com produção animal mas sim trabalha com produção animal ninguém melhor do que a gente pessoal que trabalha com produção animal para poder fazer alguma coisa em prol dos animais entendeu isso aí para mim é muito objetivo então acho que você é mais um exemplo nesse sentido você tem que estar dentro do sistema se você quiser mudar o sistema está certo e infelizmente nem sempre as mudanças são tão rápidas como a gente gostaria são da forma que a gente gostaria mas é uma forma que a gente tem como mudar estando dentro do sistema porque criticar muitas vezes a crítica é importante é claro sempre é importante mas criticar muitas vezes é fácil pessoal agora mudar ali no dia a dia é muito mais complicado então acho que você dá uma excelente demonstração para nós de que a gente pode fazer muita coisa pela sociedade pela produção animal pelos animais etc pelos produtores etc certo Juliana então muito obrigado a gente agradece com uma salva de palmas e a gente sempre tem o costume de tirar uma foto com o nosso convidado então chamaria convidaria os colegas as meninas os meninos para virem tirar uma foto com a Juliana aqui para a gente guardar de lembrança pode tirar já pode tirar pode tirar pessoal venham por favor tirar aquela nossa foto tradicional e para quem não sabe ainda a gente coloca as fotos a filmagem fica gravada a palestra se vocês tiverem interesse depois a gente coloca no youtube também então vocês podem ir lá vamos lá pessoal e muito obrigado pela presença de todos vocês por vocês terem vindo tá bom e até a próxima aí tchau